Música Não deixe o Samuel Xavier, o homem cruzou na boca do gol Tirou errado, minha nossa senhora, o que você fez aí? Gol do Vasco Gol do Vasco Uma pichotada horrorosa E o gol foi do número 20, Wagner, de pé, canhota Depois dessa pichotada do João Lucas, falha da defesa Wagner, de pé esquerdo, nem se mexeu o Everson, canudaço o Wagner Marcou e o placar mudou em seu januário O Vasco agora tem um, Ceará não tem nada Chotada da defesa do Bozão Levantando a bala para a boca do gol O Thiago Tiago Alves de cabeça faz o gol do empate do time do Bozão do Coração do meu bobão Que maravilha O time do Bozão do Coração empata com o Vasco da Gama Que maravilha Que chão, Iberno Monteiro Eita que depois do cruzamento Do canto batido por Ricardinho Na cabeça de quem, de quem Tiago Alves de cabeça Testo Bonito Mudou o placar em São Januário Agora tá lá A Ceará tem um Vasco também tem um Vamos lá E aí Levantando a bala